Ainda Onde você for Nossa vida é Direito Se você quiser A saudade é dor Cota meu amor Assim Se você quiser Se você quiser A saudade é dor A saudade é dor Cota meu amor Assim Se você quiser Não sei como aconteceu A saudade é dor Cota meu amor Onde você se escondeu Comecei a escrever Uma carta de amor Sem falar de coração Ou quem sabe me dizer Que é a nossa opinião Ainda A gente acabar assim Ainda Ainda Sem dependesse de mim Ainda A gente acabar assim Ainda 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 Pela Ainda Ainda Pela Ainda 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 Que é a nossa opinião Cota meu amor Cota meu amor Falta meu amor, ah assim tudo é Meu Deus e eu sorriso Para a paz de pé Não dá para fugir Se eu intercionei Até ter que 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 ter yangon Só pensa agora Em tudo que a mão vem de fora É a nossa atenção, pela chuva do país Eu, não sei a razão, que eu não falo a isso É bom assistir, é bom assistir, é bom assistir Existe o que pode, a força dos nossos pacotes No samba se faz, os odeio para trás dos nossos trancos O pão de liberta, cada um de todas as suas emoções Alimentando muito mais, a peça de um propósito Eu quero um reto do rapaz, mas sede mais para as pessoas A arte popular no nosso chão É bom assistir, é bom assistir, é a minha direção A arte popular no nosso chão É o povo que viveu nesse chão, é a minha direção A arte popular no nosso chão É bom assistir, é a minha direção A arte popular no nosso chão A arte popular no nosso chão É o povo que viveu nesse chão É o povo que viveu nesse chão Dinheiro só pra gastar Que saudade de nenhum, eu vou te ver Que verdade é que eu levo agora Deixa becíbe escotado e forçado de todos os nossos Se eu for uma solução, de quem quiser usar o cheiro de dinheiro Para comprar o que você fez só De quem quiser usar o cheiro de dinheiro Para comprar o que você fez só Modelo da canela e do brinquedo Se vivíamos bem, não ia me renasçar Se eu ia lá fazer o que você fez só Modelo da canela e do brinquedo Para comprar o que você fez só E agora eu vou Depois que me preparo o tal cruzeiro Vou dar um empolinho na mão E deixo um saco de dinheiro Para comprar o que você fez só Eu vou te inventar um tal cruzeiro Eu trago um empolinho na mão E deixo um saco de dinheiro Meu casco, meu casco, meu casco Eu tô com dinheiro, dinheiro, dinheiro Dinheiro só pra gastar E saudade tem um pouco, meu casco Que verdade eu levo agora Já me sinto muito cansado E cansado de ganhar Sem até outra solução De quem quiser usar o cheiro de dinheiro Para comprar o que você fez só E diz, de que tem pra custar o cheiro de dinheiro Pra tentar com o que eu vou te fechar No tempo do arroz, o bebê tem Se vivia muito bem, sem haver retorno assim Eu ia morar assim, com o seu namorado Eu gostei, eu queria, com o que eu vou te fechar Depois de libertar o tal fruteiro Eu trago e brulho na mão Me deixo um saco de dinheiro Vai, meu Deus Depois de libertar o tal fruteiro Eu trago e brulho na mão Me deixo um saco de dinheiro A gente vai fazer um pequeno intervalo A gente já volta, que seja um saco de jenileu, querido Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo